É inútil resistir. Quer morrer? Não! Corta! Corta! Muito mal, muito ruim. O que é que há com você? Não conseguimos fazer um ensaio completo dessa cena. E essa sua posição, Maria Antonieta? Sim, senhor, eu sei sobre a minha posição. Mas tenho a impressão de que a cama não está no lugar certo. É isso mesmo. O que acontece é que a cama devia estar ao pé da janela, não é? Certo, certo. Quem é o encarregado da cenografia aqui? Ah, o Chespirito. Chespirito! Chespirito! Quem? O que foi que houve? Esta cama está fora do lugar. Que caminho é levado, hein? Não seja palhaço, não seja palhaço. Eu pedi que pusesse esta cama ao pé da janela. Está certo, eu ponho. Tudo bem? Está bom. Segurei. Jogue-se fora! Está vendo? Este aí não empurra nem um triciclo. O senhor está sendo testemunha de como eles me faltam com respeito, hein? Sim, sim, sim. Só porque são atores. Isso não é justo. O que foi? O que foi? O que é que há? O que acontece é que o senhor está aí no meu lugar. Eu estou tentando empurrar a cama para o lugar, não é? Não, também não. Também não. Para isso, ao encarregado da cenografia, que sou eu. E o contrato coletivo de trabalho estabelece claramente quais são as atribuições que correspondem à exclusiva aos membros do ramo da cenografia. Seção 49. Sindicato único dos trabalhadores do meio teatral desta nossa república. Parágrafo único. Artigo 49. Bom, senhor, tudo isso que quer nos dizer é que nós não podemos mover a cama, é isso? Exatamente. Ah, ótimo. Pois então mova o senhor, não? Como não? Mas terá que ser dentro de alguns instantes, porque já se passou o tempo que estabelece como mínimo o contrato coletivo do ramo da cenografia, seção 49. Tudo bem, tudo bem. Para, 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 para. Sai daqui e deixa a gente continuar o ensaio, tá bom? De acordo. Mas vou lhes dizer uma coisa, hein? Não vamos mover a cama para nada. Quem tirou essa cama do lugar? Quem mexeu nesta cama? Ninguém? Eu vou contar até três para que me digam quem moveu esta cama. Se quando eu contar até três não me disserem quem moveu esta cama, eu aviso que vou me queixar com o delegado do ramo da cenografia, seção 49, Sindicato Único de Trabalhadores de Teatros Similares. E este comunicará ao nosso secretário-geral, que comunicará o caso ao tribunal, que determinará com o aval de toda a indústria, apoiado por todos os operários, empregados, camponeses e demais trabalhadores do país, com o apoio em forma de solidariedade nacional, que, dois pontos, abre aspas, evitará, entre outras coisas, que o Catan possa exportar o níquel necessário, que irá suprir a República do Paquistão, que está contando com o apoio de países como o Japão, China com o Xixina, e declarará imediatamente determinado o conflito, sendo que nós que contamos com o apoio do Paraguai, do Uruguai e todos os outros por aí, não poderemos impedir de nenhuma maneira que intervenha os Estados Unidos, a Rússia, em conflito com os demais países da Europa, Ásia, África e Oceania, para levar o mundo a um golpe. Inclusive... Fomos nós que movemos a cama. Acabam de evitar a Terceira Guerra Mundial. Eu mato! Eu mato! Eu mato! Espera, mato! Vamos continuar o ensaio, tá bom? Ah, não, senhor, não podemos. E por que não podemos, Maria Antonieta? Porque nas cenas seguintes eu tenho que ameaçar o Ramon com a bomba, lembra? E onde está a bomba? Ela já devia estar aqui. O X-Spirito não... Não! Eu não disse. Por que não me deixa matar ele só um pouquinho? Ah, Ramon, não diga bobagem. Olha, eu vou pessoalmente falar com o X-Spirito sobre a bomba, porque assim tudo se resolve logo. Obrigado, Maria Antonieta. De nada. Ai, 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 ai. Olha, diretor... Fala. E se não me deixa matar ele, por que não manda embora, então? Ah, porque teremos que pagar a ele três meses de salário, vinte dias por ano, etc, etc, etc. Não, não, eu sei, eu sei, eu sei. Mas não valeria a pena? Talvez. Talvez. Então, se temos que liquidá-lo, então liquidemos. Será que ele ainda está por aqui? Eu não sei, mas você está de acordo comigo para nos livrarmos do X-Spirito? Sim, definitivamente. Muito bem, pois então, então temos que liquidá-lo. Se não, outro remédio. Olha, se ele oferecer resistência, nós dobramos a dose. E você vai ver que ele vai sair daqui como uma bala. Isso, então... Vamos cuidar de tudo. Vem comigo, vai. Senhor... Por favor, não, não, não. O que foi? O que foi? Quero ir me matar. Quem disse? Acabo de ouvir com meus próprios olhos. Disseram claramente que vão me liquidar. E já foram buscar as balas para o revólver para depois fazer aquele... Ah, não diga bobagem. É que a gente só estava querendo... É pura verdade, sabe? E além disso, se eu resistir, eles me dão o dobro... O dobro do quê? O dobro de tiro. Ah, de tiro? O que eu vi, eu acho que vai ser a tiro. Ah, Jesperito, você devia escrever o roteiro do Chapulim Colorado. Que boa. E por falar em tiro, onde está a bomba? Que bomba? Que bomba? A bomba que vamos usar para o efeito da próxima cena. Ela não está com você? Sim, sim, está aqui a bomba. Aqui a bomba. Mas... Esta é a bomba? É. Obrigada. Não, 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 não. Espera. Olha, olha, por favor, não faça isso comigo. Por favor. Escuta. O que é isso? Ele já percebeu que nós vamos liquidar com ele. Por favor, senhor. Eu sou casado, tenho... Tenho 14 filhos e mais 5 em projeto. Você está chorando ou está contando vantagem? Olha, nós sentimos muito, mas não há outro remédio, sabe? Por que você não passa no caixa? Antes de me matar? Claro, antes de quê? Não me pegarão vivo! Eu vou fugir daqui! Socorro! Além de burro, está louco agora. Deixa isso para lá. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Vamos lá. Espera aí. Ainda falta a Maria Antonieta. Ah, é mesmo. Quando é uma coisa, é outra. Sabe de uma coisa? Além disso, antes de ensaiar a cena do tiro, eu gostaria de experimentar a arma. Porque foi o X-Pirito que a carregou. E vai ver que ele pôs bala de verdade. Mas vale prevenir do que remediar. Então. Vai lá, atira. Aí vai. Atira, atira. É, tá bom, tá bom. É, tá. Tudo bem, né? É. Então, vamos lá. Vamos buscar a Maria Antonieta. É, vamos buscar. Vamos lá. X-Pirito, o que foi? Me mataram. Você está louco. E não morreu? Eu tive muita sorte, porque eles têm má pontaria, mas quem eles atiraram, atiraram. Ah, por favor. Olha, lá vem eles de novo. Ah, que bom, que bom. Onde é que vocês estavam, Maria Antonieta? Não lembram. Vocês pediram que eu pegasse a bomba com o X-Pirito. Bom, vamos ensaiar. Vamos lá. Peraí, já podemos ver. Com licença, sim. Essa bomba também foi preparada pelo X-Pirito, não foi? Foi. Foi, ele mesmo me deu. Olha, eu não quero que vocês pensem que eu sou muito desconfiado, mas eu não confio nada nesse cara. Lembre-se que disse a mesma coisa da pistola, Ramon. É. Eu sei, mas é que é. Melhor prevenir do que remediar. Ator prevenido vale por dois. Então você quer experimentar. Tem que experimentar. Dá licença, mas eu vou experimentar, viu? Então não queriam me matar, não é? E aí